Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, olha só, vamos falar hoje sobre indicadores aí do YouTube, o que é isso, onde você encontra e por que pode ser importante para o seu canal. Após a vinheta agora aqui, vamos mostrar para você e falar um pouco sobre isso, vamos lá. Muito bem, você que chegou agora aqui no canal e é a primeira vez que você chega aqui no canal, quero te convidar, claro, a se inscrever aí, clica aí porque você vai ficar por dentro de todos os assuntos de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, muitos assuntos interessantes aqui. Se tem algum desses assuntos que faz sentido para você, você gosta, então você é meu convidado, clica aí, se inscreva, não custa nada clicar e se inscrever, tá? Então olha só, vamos lá, indicadores, indicadores do YouTube, indicadores é tipo como se fosse um arroba lá do Instagram que tu tem lá o teu arroba e o teu nome. O indicadores no YouTube não é nada diferente disso, é simplesmente que você vai ter aí um nome, um nome padrão para que você se identifique, até mesmo para que você seja facilmente encontrado no YouTube, tá? Então isso é bem bacana, até mesmo para que, de repente, né, a gente sempre torce que nunca aconteça isso, acontece algum erro no YouTube, daqui a pouco o teu canal, ele é banido, tem algum problema, acabam hackeando. Quando você consegue entornar com o teu nome, porque quando você for fazer, por exemplo, uma solicitação para reaver um canal seu, por exemplo, eles vão te pedir para que você mande um código do ID do teu canal. E se você tem esse identificador, fica muito mais fácil, porque com certeza você não vai esquecer. Os códigos, às vezes, você pode até não lembrar mais onde estavam, como eram esses códigos, onde encontrou, porque eu não tenho mais acesso, por exemplo. Mas o seu código identificador, você sempre, claro, vai colocar um nome teu ali e vai gravar, isso então é muito importante. Até porque também é muito importante, porque as pessoas conseguem te encontrar facilmente pelo teu nome ali no YouTube também, tá? Então é uma forma bem simples de utilizar, mas que te agrega alguns benefícios bem interessantes, então por isso desse vídeo. E mostrar para você, então, agora aqui, ali na tela, onde você encontra e como que você altera lá, coloca, no caso, com o seu número de identificador, para que você comece agora mesmo já a utilizar no seu canal. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, estou aqui no YouTube já, com o YouTube aberto aqui, você vai vir aqui, aqui na sua foto, aqui em cima. Você vai clicar aqui, clica na sua foto lá, você que já tem um canal, no caso, né? Você vem aqui, então, em YouTube Studio, clica ali, tá? Vai abrir essa janela aqui, né? Já estou com ela pronta aqui, aberta aqui, tá? Então, abriu essa janelinha aqui para você, onde tem todos os seus vídeos e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, pessoal, em configurações. Vem em configurações. Configurações, não, desculpa, pessoal. Vem aqui, ó, em personalização. Informações básicas, tá? E aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, logo mais abaixo, você tem aqui, ó, identificador, tá? Escolha seu identificador exclusivo, adicionando letras e números. Você pode mudar o seu identificador a cada 14 dias. Isso é possível alterar o identificador duas vezes a cada 14 dias. Então, tem aqui também, ó, né, identificadores são exclusivos, curtos a serem, como uma forma de encontrar e interagir com criadores de conteúdo no YouTube. Eles são diferentes dos nomes dos canais e começam com o símbolo arroba, né, o qual eu citei no exemplo, um exemplo ali, tá? Por exemplo, lá, o YouTube e o nome do criador, tá? Então, olha aqui, ó, eu coloquei o meu aqui no caso, né, então aí até procura aí, já se inscreve aqui no canal. E você vai colocar o teu aí, ó, arroba aí o nome do teu canal. Isso facilita muito pra que vai ficar assim, ó, o nome aqui, ó, youtube.com.br, o nome do seu canal. Então, fica bem legal, uma forma mais padrão e mais bonita, fica mais padronizado, teu canal fica bem legal. Dessa forma aí, então é uma forma bem simples pra você alterar, tá? E até mesmo pra depois, ajuda você a conseguir até mais inscritos, porque se torna muito mais fácil as pessoas encontrarem o teu canal, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha entendido, tenha gostado também do vídeo. Se você gostou, dá uma força aqui pro canal. Não te custa nada clicar ali no like. Clica ali, deixa um curtir aí, tá? Deixa um likezinho, curtir aí, ajuda bastante já. O YouTube percebe que esse vídeo tem uma relevância pra que mais pessoas também acabem conhecendo, tendo conhecimento sobre os identificadores, tá? Tem algumas pessoas, às vezes, que não sabem sobre isso. Então, se você consegue compartilhar ou curtir, você já vai mostrar pro YouTube que ele é importante e mais pessoas vão visualizar, tá? Então, curta aí. Se você já é inscrito, valeu, obrigado. E se não é, se inscreva no canal e te aguardo nos próximos vídeos. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho